E o Natal tá chegando e os asilos já começaram aí as campanhas, né, pra arrecadação de alimentos e tem também as cartinhas com os pedidos dos idosos. Uma oportunidade pra aquecer o coração e alegrar quem precisa. Relógio de pulso, chapéu de pelo, livro para colorir e até celular. Na árvore de Natal do asilo de Schmidt os pedidos são variados, como o da dona Maria de Lourdes, de 72 anos. Um jogo de cama e um edredom. O asilo de Schmidt tem hoje 70 moradores e entre eles nada mais, nada menos que o bom velhinho. Por causa da pandemia eles não podem receber visitas, mas com certeza esperam ganhar os presentes de Natal. Qualquer pessoa que quando ela participa, ela faz parte dessa solidariedade, desse amor. Quando a gente doa alguma coisa, a gente doa amor. E quando eles vão estar comemorando, eles vão estar pegando um pouco do amor que foi dado. Então vamos dizer assim, isso é muito importante pra quem doa e pra quem recebe. Além dos presentes das cartinhas, o asilo também precisa de doação de alimentos para a ceia de Natal. A instituição, que é sem fins lucrativos, tem um gasto mensal de 400 mil reais. Por isso, toda ajuda é bem-vinda. Aqui está o meu pedido para que todas as pessoas que possam fazer uma doação, não deixem de doar. Mesmo que seja uma coisa pequena, para ela pode parecer muito pouco, mas para nós aqui do asilo vai ser muito importante. Além do asilo de Chimite, o Lar Esperança, na região norte de Rio Preto, também está recebendo doações de pessoas que desejam adotar um dos idosos. Neste ano, o número de doações caiu mais de 20% e a instituição precisa de ajuda para conseguir atender os 90 idosos entre moradores e os que passam o dia no local. Cada um tem seu presentinho. Um pede um tênis, outro pede uma roupinha. Nós já vamos começar essa semana a anotar e divulgar no Facebook, através do telefone. Para o Natal, os pedidos já foram feitos e a expectativa de cada um deles é grande para receber os presentes. Então, quem quiser adotar um idoso dando um presente, será muito bem-vindo também. Nós vamos passar o nome e o presentinho que ele quer ganhar, a foto desse idoso pedindo o presente, para a pessoa estar nos ajudando a presentear esse idoso. Feliz Natal, Papai Noel chegou! Você então que deseja deixar o Natal desses idosos mais felizes, é só entrar em contato com as instituições. Abre aí a câmera do seu celular e tira uma foto. Está tudo na sua tela. Eles aceitam pics, doação de alimentos, fraldas. Toda ajuda é bem-vinda. Então vamos lá, né?